Bom, agora a gente vem aqui pra Sorocaba, porque na Zona Norte tem uma rua que tá deixando muita gente com medo. São tantos buracos, mas tantos buracos que tem trecho da rua, que não dá pra passar dois carros ao mesmo tempo. Essa rua era pra ter dois sentidos. Era porque esse buraco no asfalto não permite que dois carros passem por ela ao mesmo tempo. Quando dá o horário das crianças saírem da escola, muitos pais passam aqui e acaba causando muito atraso. Olha a manobra que esse motoqueiro teve que fazer pra não bater de frente com o carro que vinha do outro lado. Esses dois ônibus parecem que vão colidir de frente por conta do curto espaço que eles têm pra dividir no trecho. Alguns motoristas preferem esperar pra não correr riscos. Outros abusam da velocidade e passam acima do limite de 40 km por hora. Segundo os moradores, o problema começou há mais ou menos um mês por causa de uma forte chuva. Essa boca de lobo não deu conta da quantidade de água e o asfalto começou a ceder. Só vieram e marcaram, só apunharam os cones aí só e não resolveu nada. E quem mora por aqui afirma que não é a primeira vez que isso acontece. Neste trecho, a gente percebe que o asfalto tá aí há pouco tempo. O único serviço que foi realizado por aqui foi essa sinalização do SAI. É uma pouca vergonha, pra nós pagar os impostos tudo certinho, as coisas certas que nós temos que cumprir com o dever, nós faz. E por que ele não faz as obrigações deles? Já tem umas quatro ou cinco vezes que acontece esse problema. Aí fica difícil, porque a gente mora aqui e os carros ficam parando na frente. Aí interrompe o movimento, né? Isso aqui eu acho que é um descaso, né? Porque a hora de cobrar, eles cobram. E isso aqui é pago, a gente paga. A gente paga os impostos certinhos, né, tudo. Só que na hora de atender a gente, ó, aí não atende, né? Pois é. Em nota, a Prefeitura diz que vai mandar o pessoal da Secretaria de Obras e da URBS também até o local pra avaliar as condições da rua e tomar as providências necessárias.